A segunda etapa e o Arueira vence o jogo por 2 a 0 Obeira Rio que vai para o segundo tempo com essa preocupação Essa preocupação de reverter se para cá ou até mesmo um empate aí Para ver o que vai acontecer, um empate vai para os pentas, né? Um empate vai para os pentas e... O torcedor está gritando ali, está gritando, o torcedor do Beira Rio está gritando Vai autorizar, vai autorizar o Arueira, vai autorizar Vai autorizar a segunda etapa, a saída de bola para a equipe do Arueira Saiu por rápido, a segunda etapa do Arueira Vem lá, chegando, tocou Vem com a jiquinha, uma vez por dentro, Vinha Vinha, tocou, recebeu por dentro, vai tocar Agora quem chega nela é o cafezinho O oito cafezinho não deu para ele, não deu para ele e a bola se some É só a lateral que vai aparecer aqui para o Beira Rio Para o Beira Rio, que uma dessa bola fica de graça para ele Cheguei ele mesmo na passada Faltou nada, faltou nada, parou o Eduardo, bloqueia a saída de bola do Mateus Mais uma vez, que é brincadeira, hein? Que é brincadeira, é brincadeira, hein? A brincadeira vai chegando Vai formar Vamos tocar o dedo Toma dedo Toma dedo Toma dedo, Toma dedo, Toma dedo, Toma dedo, Toma dedo Toma dedo, Toma dedo Toma dedo, 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 Tom tem raiz, quem vai chegar? quem vai bater agora? bateu raiz jogou por dentro, vai chegando agora quem bateu e afasta o perigo afasta o perigo, afasta o perigo afasta o perigo fazer o lafamento primeira rio primeira rio primeira rio cresceu sol lateral lateral que favorece a equipe do aruíra o aruíra vai com leozinho lateral recebe felizes vai jogar lá dentro, bateu travado e a bola se perder mais um lateral ali 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 vai jogar mais uma vez a lateral agora é do ali a primeira rio para nossos seguidores seguidores da frente cedinho do cariri que está sintonizado não perde não perde só um jogo no lance ai que fada que fada olha ver rio está chegando a ver rio na cabeceada com chutar bota pra fora não quer nem saber não quer nem saber não quer nem saber e chega batendo pra fora e mandando essa bola longe e aí foi e aí e aí A Beira Rio, já tocou o Coutinho, já recebeu a Lataracontainha, deu a minha bicicleta, puxou, recebeu para fora. Vai lutar para correr mais uma vez, agora vem, agora vem, agora vem, já jogou do cara, bateu por dentro e chega da cara e deu gol! Gol, para fora o Rato! O Rato chega, arrumou, bata o pé, não trago o entalhe e a bola saiu, o gão escancarado! O Rato não é de perder esses gols, o Rato perdeu de ampliar! Vai jogar mais uma vez com o Felício, Felício domina ela, vai para cima, Almin, Felício, já tocou por dentro, passou por todo mundo do Cariano! E aí, o Rato já tinha captado uma pauta, passou e piscou na mão do Fabiano, hein, piscou na mão do Fabiano, mas foi sem querer, foi sem querer, e a bola é muito perigosa ali, quem sabe agora, hein, quem sabe agora! Amor, vai para ela, feliz também, com ela, e o Rato, o Rato que perdeu um gol, perdeu o gol com a barra esquancarada, hein, esquancarada! Mas vai para lá com a balança, vai para lá com a balança, vai para lá com a balança, mais uma vez para a Rueira! A Rueira já está arrumada, está nela, arrumada! O goleiro do Almanema, o goleiro do Marcos, vai para lá com a barra esquenta, sem querer descer na cabeça, vai para lá com a balança! E o goleiro do Almanema, vai para lá com a balança! E essa escanteca favorece a equipe do Arueira! O goleiro do Arueira, Matheus Tá só de boa, hein? Tá só de boa Não trabalhou nada, nada, nada Vai jogar pra dentro E vai chegar na cabeceada A parte já chega agora mais uma vez Bate pra fora Chegou, deu uma Vamos, Felice E a bola vai no alto Passa muito longe, passa muito longe O lado deixou de marcar no terceiro, hein? Vai lá, Felice Vai lá, Felice Alminha Alminha pra Coutinho Oi Tão curto que eu não chego nela Tô bom, Coutinho Não passou Pelo Fabiano ficou travado Arueira Tô pra correr Eduard Cocô Deu pra ela A bola fica com a equipe O Arueira mais uma vez Deu pra fora O Felice Tá com fome Ligou O Arueira mais uma vez O Arueira mais uma vez Vai descansar Vai descansar Vai descansar Vai descansar Vai descansar Essa bola Aqui quem recebe Quem recebe é Rai, hein? Aqui a bola É isso Arueira Vem pela esquerda Vai descansar 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 E joga lá para balançar mais uma vez a rede O Rato que perdeu claramente, claramente, claramente sem goleiro E agora a torcida foi para cima e agora ele faz mais um e oferece a torcida 3, é 3, cararam ele a 0, vai dar a vida aí E aí, jogou, jogou todo mundo, jogou com o tempo, fez a fita, chegando ali, o primeiro rio, jogou com o tempo, não acerta nada, não acerta nada, não acerta nada, não acerta nada E aí E aí A lateral com o agora só, olha o primeiro rio Aí, o Rato ficou mais uma vez, pegando as costas dele, manda seguir E agora mais uma vez, bota para correr, hein E vem chegando, é o Leon, o Leon não quer nem saber O Leon bota para correr mesmo, hein Beleza Cunhada, vai seguir Tem um marco Olha ela e tem uma falta Tem uma falta ali, é uma falta Em cima do Teinho em cima do Teinha a falta mas também é indicado o Fabiano vai para a cobrança o Coutinho preferiu tocar com o Teinha mais uma vez dança ele e recebe o Fabiano fez a meta em cima do Rato o Rato não desiste o Coutinho recebe o Coutinho o Coutinho o Coutinho o Lendoro o Coutinho o Coutinho jogado jogado jogador jogador tem cartão amarelo cartão amarelo para quem cartão amarelo o Coutinho o Coutinho jogador caído o Coutinho o Raí está caído o Raí está caído sem necessidade em cima do Raí o Coutinho vai para a cobrança com o Alex o Alex tem raia vai sumir o Almin eu vou lá por dentro o Almaro vai mais um lançamento eu vou por dentro o Almaro vai chegando agora mais uma vez e o goleiro fica com ela o goleiro Matheus fica com ela o Matheus o Matheus está demorando com a bola o Matheus está dando detara vai jogar aqui a bola que se soma o 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 entrou com fome de gol pela equipe da Arueira Bandeirinha ladrão, tá roubando ele capa olha o chute bateu Matheus fica com ele o goleiro Matheus não teve remode não teve remode o 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